E aí rapaziada que assistiu o Aftermath estamos de volta, eu sou o Fabrício e hoje mais um conselhos lúdicos pra vocês, mas antes vamos ao recado rápido aqui meus amigos, final de semana agora o Se Joga, um evento que rola aqui no Rio de Janeiro completou um ano, foi sensacional e quem segue o Aftermath no Instagram acompanhou tudo, teve foto, teve stories, enfim tudo pra você ficar sabendo o que que rolou no evento. Então se você ainda não segue o Aftermath no Instagram, corre lá, procura por AftermathBG e segue a gente. E pra você que ainda não conhece os conselhos lúdicos, sempre na segunda-feira da semana que o programa vai no ar, eu peço pros seguidores do Instagram do Aftermath mandarem perguntas por direct mensagem, vai aparecer o stories, você clica ali embaixo e manda a pergunta pra mim. E as perguntas que forem chegando eu vou selecionando pro programa, a gente geralmente faz de 5 a 6 perguntas, quando passa disso eu já deixo guardado pro outro programa. Então a galera que mandou mensagem e recebeu lá falando que no próximo programa ela vai estar no ar, pode cobrar que no próximo vai estar tudo certinho. Chega de papo e vamos pras perguntas de hoje. Fabrício, precisamos falar dos Alpha Players. Como você lida com eles? Pra mim, meu amigo, Alpha Player só tem uma chance. É a chance que ele aparece como Alpha Player e nunca mais divide mesa comigo. Dos grupos da qual eu faço parte, sempre que a gente joga jogos cooperativos, a gente se preocupa demais com esse lance do Alpha Player. É claro que em alguns jogos alguém vai se destacar um pouco mais por conhecer a regra ou por ter mais intimidade com as pessoas que estão na mesa. Mas a gente sempre se controla pra isso não acontecer. Num passado bem distante, já rolou numa mesa só com amigos, tem um cara que tentou se destacar e rapidinho o pessoal chamou a atenção dele e ele segurou a onda. Mas pra você que estiver passando por isso, eu recomendo você ignorar e fazer o que você quiser fazer. Tá jogando no ZumbiSide, quer sair correndo pra pegar as coisas e matar zumbi? Cai dentro, vai lá e faz. Não deixa ninguém mandar em você não. O cara pode te dar uma dica do jogo e tal, mas a decisão final é sua. Essa segunda pergunta aqui eu vou falar o nome do usuário e ele me permitiu falar o nome dele porque envolve um jogo e uma editora. Essa pergunta é do File Campus. Existe a possibilidade de um gameplay do jogo Feldon? Cara, acho muito difícil. Gameplay 0% de chance e review talvez 50% de chance. E o porquê disso? A editora que trouxe o Feldon pro Brasil, ela simplesmente ignora os emails do Aftermath. Não só os meus, como de vários outros criadores de conteúdo. Zero relacionamento. E eu não tô nem cobrando o jogo não, eu só queria que pelo menos respondesse os emails dizendo não. Mas nem isso ela faz. Então pra ter algum conteúdo com relação ao Feldon, ou uma loja vai apoiar o canal, o que é complicado porque o jogo custa mais de 400 reais. Ou pegar uma cópia de algum amigo. Na verdade essa é a maneira mais fácil. Mas de coração, eu tenho zero vontade de fazer esse tipo de conteúdo. Ah Fabrício, é porque a editora não te manda jogo? Como eu já falei, não é questão de jogo. É questão de simplesmente não se relacionar. Tem editora que não manda jogo pro Aftermath, mas tá sempre respondendo os emails, tá sempre batendo papo. E eu faço review dessas editoras aqui sem problema nenhum. Então a resposta é não. Fabrício, boa tarde. Boa tarde, cumpadre. Tá chegando a Black Friday. Muitas lojas já começaram algumas promoções. E aí? Compra ou espera dia 23? A minha relação com o Black Friday é a seguinte. Eu nunca vou deixar pra comprar na Black Friday um jogo que eu quero. Quando eu tenho dinheiro eu vou lá e compro. A Black Friday eu sempre utilizei pra comprar aqueles jogos que eu não quero muito, mas que estão com preço tentador e eu vou lá e compro. E a conta que eu gosto de fazer é o seguinte. Se já tiver 30% de desconto em cima do preço normal, pra mim já tá valendo a pena. Porque geralmente as lojas fazem entre 10% a 15% de desconto. Algumas editoras conseguem 20%. Mas se já tiver de 30% pra baixo já tá valendo. Então se o jogo que você gosta tiver com 30% ou mais de desconto, cara, já compra que vale a pena. Tá certo que lá no dia 23 pode ter um desconto maior, de 40%, 50% eu acho difícil. Mas você já comprou o que você quer por um preço mais barato. Fabrício, você não acha que o preço do Rebellion não está um pouco over? 500 reais. Brother, eu vou te ser bem sincero. Isso tudo vai depender do ponto de vista. Se eu tivesse 500 reais pra pagar num jantar, eu pagaria amarradaço. Eu acho que a conta que você tem que fazer é o seguinte. Quanto que tá custando bons jogos pra dois jogadores? Por exemplo, Star Wars e Legion tá o mesmo preço. Vem dois exércitos, é pra dois jogadores, mas tem aquela parada. Na caixa base só vem algumas miniaturas. Tu pode querer crescer o olho e comprar mais coisa. Vai sair mais de 500 reais. O Rebellion não. Ele é uma caixa fechada, 500 pratas e é isso aí. Você não vai precisar ficar comprando outras expansões pra poder jogar ele. Então se você tem o costume de jogar jogos de dois player e gosta de Star Wars, na minha opinião, 500 pratas não tá caro. Eu, Fabrício, não compraria porque dificilmente eu jogo de dois. E se jogar, eu já tenho jogos que funcionam bem com duas pessoas. Essa caixinha preta aqui atrás é tudo de uma Hammer 40k. Se você for montar um exército pra jogar com outra pessoa, vai mais de 500 pratas fácil. Então, na minha opinião, pela quantidade de miniaturas que tem, pela qualidade do jogo e por ser dois player, eu acho que vale o investimento. E outra parada. Não entra nessa que quatro pessoas jogam porque não vai ser maneira a experiência. Vamos pra última pergunta de hoje. Você acredita que o crescimento do mercado está impactando na qualidade dos jogos? Antes eram menos jogos, mas mais legais de se jogar. E hoje é um monte de jogo com produção caprichada, mas jogos de meia boca. Eu acredito que esteja impactando sim. Hoje em dia tá muito mais fácil produzir um jogo. E como a gente já conversou uma vez, quem joga jogo de tabuleiro é meio funkeiro. Sempre acha que tem condições de fazer aquilo que gosta. Quem curte funk, meu amigo, já fez um funk com o melhor amigo, bêbado de madrugada. E jogador de board game também. Tá sempre rascunhando alguma coisa ali. Então eu acredito que hoje aquela galera que sempre quis fazer um jogo, encontra facilidades em produzir ele. Tem sempre aquela gráfica com boa qualidade pra você poder fazer um protótipo do seu jogo e botar ele no mercado pra ver qual é. Mas eu também tenho visto que a galera não sai comprando qualquer coisa não. Tanto os jogos de editoras que pegam licenças lá fora de jogos meia boca, como os jogos produzidos aqui. Se o designer não botar o jogo dele na rua pra galera poder jogar e falar pra ele o que tá achando do jogo, quando ele for lançado, meu amigo, não vai fazer sucesso não. Então fica a minha dica aí. Se você tem aquele seu joguinho escondido e quer botar ele no mercado, meu amigo, vai pra evento, bota pra galera jogar. Não vai só jogando no meio dos seus amigos ali, não. Tem que botar a cara com gente que você nunca viu na vida pra escutar a opinião sincera. Eu conheço muito designer nacional aí que fez sucesso no exterior, porque botou a cara aí em um monte de lugar, aceitou as críticas, melhorou o jogo e agora, meu amigo, é só sucesso. Bem, rapaziada, a gente vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham curtido esse Conselhos Lúdicos. E se ainda não segue o Aftermath no Instagram, corre lá, porque é por lá que você vai mandar a pergunta pro próximo programa. Se inscreve, curte e compartilha pra ajudar na divulgação. Assiste esses dois vídeos aqui do lado. Um forte abraço, beijo, valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho